Olá, amados e amadas, aqui é a Paty da Cigana do Baralho, estou aqui com mais um vídeo para esse mês de maio, lembrando que no mês de maio teremos vídeo todos os dias às 15 horas estreia, esse é o mês do meu aniversário, então eu vou fazer vídeo para vocês todos os dias, então fique ligado, tá? Todos os dias às 15 horas tem estreia com vídeo bacana aqui no canal, mas antes da gente ir para o tema de hoje, já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e venha ser membro, isso mesmo, venha ser membro do canal, você vai ter grupo exclusivo no WhatsApp, lives exclusivas, rituais exclusivos, desconto nas consultas, nos rituais e nos produtos, você vai gostar muito, além de tudo vai fazer amizades, Vem ser mago do bem, só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo ou aí do lado do botão se inscrever, se você não assistiu ainda os vídeos com a previsão para o mês de maio, clica aqui no izinho acima e na descrição desse vídeo, se bater 10 mil visualizações lá em média nos vídeos, eu vou estar sorteando um mapa astral, uma consulta completa e também um ritual de qualquer natureza que você quiser, 3 prêmios para uma pessoa só, Mas para isso tem que ter muita visualização, tem que ter muito compartilhamento, tem que ter muito comentário, quanto mais comentar melhor, então vai lá no seu signo e faça isso. Se você não me segue no Instagram, me siga lá, arroba a parte da Cigana do Baralho, tá? E siga lá quando a gente chegar a mil seguidores, vou estar fazendo lives diárias por lá também. Se você quer consulta com os baralhos, quer adquirir produtos ou até mesmo algum ritual, só entrar em contato comigo nesse WhatsApp que aparece na sua tela. Agora vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu vou estar falando para vocês algumas dicas de proteção e prosperidade. Cebola roxa. Espalhe casca de cebola roxa pela cozinha. A cozinha é um lugar onde acumula muita energia. A cebola roxa, ela pertence ao elemento fogo, é regida por Marte e pelo signo de Ares. Seu uso mágico pode ser direcionado para dinheiro, proteção, cura e saúde. Além disso, é extremamente conhecida por afastar o mal e abrir os caminhos, visto que absorvem as energias ruins e permite que as pessoas desse ambiente sigam em frente. Alho. Faça uma vez por mês uma defumação na sua casa, passando do quintal, jardim, terraço, varanda e dentro da casa com cascas de alho. O alho é um antibiótico físico, mas também é um antibiótico astral, que limpa os ambientes quando utilizados em defumação e há quem o ponha sobre as soleiras das portas para servir de afastador e protetor da casa. Misturado com palha de cebola, pó de café e cânfora, torna-se um defumador que elimina as larvas astrais e as más influências energéticas do ambiente. Portas fechadas. Deixe sempre a porta do banheiro fechada. Essa divisão acumula energia, portanto não se deve deixar as portas abertas para que essas energias não circulem pela casa. Lave pelo menos uma vez por mês o banheiro todo com anil, misturando num balde de água. Quando receber visitas em casa, mantenha as portas do seu quarto fechadas. Coloque uma pedra de turmalina negra no seu quarto ou um vaso de arruda próximo à cama. Isso irá evitar a entrada de obsessores e impedir pesadelos e insônias. Anil e o chakra do plexo solar. O anil é excelente para a limpeza energética do ambiente e do corpo. Tome pelo menos uma vez por mês um banho de anil para purificar seus chakras. Passa pelo menos uma vez por mês um pano na casa embebido em água e anil. Para quem gosta de sair à noite, a vida social agitada nunca deixe o umbigo à mostra. Será infectado seu chakra principal, o plexo solar, que em desalinho provoca desequilíbrios alimentar, enjoo estomacais, falta de vontade, arrogância, irritação, medo e ódio. Deixe quando sair uma bacia com água e anil na porta da entrada da sua casa. Quando voltar, antes de entrar, lave a sola dos sapatos que usou e os pés, assim toda a energia que circulou naquela noite ficará para trás. Varrer. Evite varrer a casa à noite. Procure fazer isso sempre durante o dia, antes das 18 horas e sempre varra de dentro para fora, ou seja, dos cômodos à porta principal da entrada. Nunca dos cômodos até a porta dos fundos. Seis. Objetos cortantes. Se deixar uma faca, tesoura ou qualquer outro objeto cortante cair no chão, risque o chão três vezes com esse objeto, antes de lavar ou guardar. Objetos cortantes caindo no chão são maus presságios. Açúcar. Deixou cair açúcar por engano em alguém? Bom sinal. O açúcar é um ingrediente que é regido por Vênus e é igual ao mel. Se utiliza para gerar circunstâncias favoráveis, gerar atração e assim adoçar nossa vida. Derramar sem querer açúcar em algum lugar é sinal que boas novas estão por vir, seja no amor ou nas finanças. Existem muitos rituais usando açúcar, mas uma que uso muito para nunca faltar dinheiro em casa é todo domingo fazer um copinho com a água e açúcar e derramar aos pés de uma árvore, entregando as dríades, seres elementais que vivem nas árvores. Esta oferta e pedindo prosperidade. Faça isso em horário de sol. Influencia fama, fortuna, brilho pessoal, prosperidade e sucesso. O horário mais potenciado é sete da manhã, quatorze horas, às vinte e uma horas e às quatro da manhã. Noz moscada, atrativo, ajuda a ativar as finanças e aliado a canela é também utilizado para atrair dinheiro, prosperidade e clientes. Queimar noz moscada juntamente com canela no seu negócio irá atrair clientes. O louro. Louro é símbolo de vitória. Coloque três folhas de louro num saquinho feito com veludo preto. Este saquinho é um amuleto mágico, por isso sempre leve consigo. Essa magia serve para obter dinheiro necessário para resolver questões urgentes, como contas atrasadas, dívidas com bancos e etc. De noite, depois que o sol se põe, pegue uma chaleira e coloque-a cheia de água para ferver com as folhas de louro durante sete minutos. Faça uma lista de suas dívidas, colocando o nome da empresa ou pessoas que devem o valor que precisa pagar. A seguir, pegue as folhas e coloque junto com essa lista de dívidas e enterre pedindo à mãe terra que lhe dê o dinheiro que precisa para resolver o problema. Com a água, faça o chá e beba, chamando a prosperidade. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Quem gostou, já deixa aquele joinha, faz um comentário e compartilha com os amigos. Não esqueça, esse mês é o mês do meu aniversário e estamos com a playlist Mês Versário. Todos os dias, às 15 horas, tem estreia de vídeo. Então, bora maratonar essa playlist. Playlist Mês Versário. Quem gostou, deixa aquele joinha, faz um comentário e compartilha com os amigos. Muita paz, muita luz e muito a cheia na vida de vocês. Tchau. 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 Tchau.